Olá pessoal mais um vídeo aqui do titi clash e pessoal hoje análise que vou fazer aqui é sobre o fifa 22 do ps vita é mais um hoje efeito pela equipe do valentim é eu vou deixar aqui a minha o meu review minha análise sobre esse jogo se vale ou não a pena fazer aí o é baixar esse jogo no seu ps vita é primeiramente pessoal sobre a instalação eu não vou me alongar muito porque eu fiz um vídeo para passar um card aqui agora é sobre é como as informações sobre o fifa 22 é e o que aguardar sobre ele lá tem a instalação completa que eu sugiro você seguir ela lá então vai estar o card e vai estar na tela final também do vídeo lá é pra vocês é então vamos entrar aqui no vídeo e uma das minhas análises primeiramente né sobre o fifa 22 até usando o ps vita do tio base aqui já né no parceiraço que ganhou aí o parabéns em mais uma vez pra ele por ter ganhado aí no sorteio aí teve essa sorte é primeiramente entrando aqui no fifa 22 ele vem aqui com os idiomas em inglês essa aqui é a minha primeira queixa né infelizmente espanhol é russo italiano alemão francês então essa minha primeira queixa porque não tem em português é pra mim tá acompanhando o canal muito tempo sabe que eu enviei pra eles né o deixando a comunidade lá que eu enviei pra eles os os documentos que eu fiz a tradução do fifa 20 pra eles fazer um resumo dessa é dessa uma atualização dessa legenda incluir esse novo pacote informaram falando que iam fazer isso então infelizmente vocês não vão ter é pra quem baixar quem for brasileiro não vai ter o jogo com os menus em português né apenas o fifa 21 é o que tinha né então essa é a minha primeira queixa do jogo né que infelizmente eles não colocaram mas foi igual eu falei né eu quero que vocês entendam que eu não tô só criticando o projeto em si entendeu porque o bom que eles estão mexendo que estão fazendo mas para o brasileiro em si não ficou muito legal entendeu é e já vou entrar em outros detalhes aí então vem aqui é a entrar a entrada aqui que o mestre fez o gol né é na champions league e uma outra coisa também que acontece essa entrada às vezes ela trava né então tem esse problema também a segunda coisa aqui pessoal e não tá bem bonito né com uma p aqui foi 22 também legalzinho só que o jogo tá com 9 gigas entendeu então se você quiser colocar no seu no seu vita né vai ser 9 gigas aí que você vai ter que deixar disponível aí pra pra jogar esse jogo é a equipe tão fazendo bastante atualizações né pra pra melhorar mais e mais e eu falei a intenção desse vídeo é ficar criticando aqui mas querendo dizer que pra brasileiros em si que querem um brasileirão alguma coisa assim em si é infelizmente não vai ter então eu vou mostrar aqui pra vocês porque que eu falo infelizmente eu vou entrar aqui pra vocês entender do que eu tô dizendo então vou entrar aqui no menu do fifa que não muda nada né os menos são sempre iguais é aqui ouvir em exibição só pra vocês dá uma olhada alternativa é aqui eu vou procurar liga brasileira então aqui liga brasileira pra quem quer a liga brasileira então com os menus aí bem bonitinhos né com as letras aqui mas exemplo atlético pranaense ele está com escudo do corinthians atlético mineiro é está com o escudo do trate pranaense o baía com escudo do grêmio botafogo alguns times estão com os escudos do escudo certo como botafogo eu acho que o palmeiras aqui também vai estar com escudo certo que ver a fluminense com escudo certo eu acho que o goiás também acho que o palmeiras também tá isso palmeiras então alguns times estão com um é o escudo meio trocado eu acho uma pena isso porque meu existe muito brasileiros lá na página deles no facebook né então é e também muita gente estava apoiando muito muito brasileiro né então é mas eu entendo né tipo meu é um gringo né que estão fazendo então não vai estar perfeito ainda mais eles vão dar é tipo prioridades a outras ligas mais conhecidas né porque a liga brasileira perto de uma liga é da do da espanhola liga premier league é liga italiana então não tem tanta holofote assim essas ligas brasileira então é você tem entende aí o fato de ter isso aí colocaram tipo uma copa centenária aqui também achei bem bacana é então pessoal vou mostrar pra vocês só uma partida pra vocês verem então essa foi um pouco da minha análise que eu fiz porque infelizmente para quem é brasileiro e quer jogar um uma liga brasileira esquece entendeu agora se você quer curtir se você gosta de futebol você curte é futebol e quer curtir os elencos atualizados também é isso aqui é uma ótima opção para as ligas mais famosas nem eu falei premier league né aqui vou colocar inglaterra para vocês dar uma olhada de vocês curtir uma liga vou colocar aqui o chelsea e vou colocar vou colocar numa liga aqui colocar aqui inglaterra também procurar inglaterra e vou colocar aqui o time do livro então é os uniformes estão atualizados também pegou falei pra quem curtir é o futebol em geral sem ser brasileiros você vai ver aí que vai estar bem atualizado aí os elencos né então pessoal isso aí é bom só que igual falei os pontos negativos infelizmente é isso o fato de não ter os meninos em português o fato de o jogo ser muito pesado com 9 gigas que é muito muito mesmo então eu acho que tipo assim é se eles focassem igual fosse você pegar o fifa 20 que é um dos tipos que foram muito bem construídos 19 20 ele tinha uma faixa e de três liga mais ou menos de gmail é que é mais ou menos o que o jogo já tinha né o jogo oficial já tinha do no fifa do vita né esses tipos que vem saindo o fifa 21 o fifa 20 é o fifa 22 né eles vêm saindo muito grande na fifa 21 já vi acho que com 6 gigas esse aqui com 8 9 gigas então eu acho que infelizmente é é um ponto bem negativo aí porque muita pessoa vai querer instalar isso e muita coisa por ser um mode é eu eu acho assim a câmera do vita já é de longe né igual aqui né dá para se aproximar às vezes mais é de longe então eu acho que às vezes só os elencos é uniformes e outras coisas se poderia ser é bem mais é como se diz né priorizados né agora colocar face além que vai deixar o jogo travando né mas foi igual falei é parece que isso é uma crítica só crítica crítica não é parabéns aí a equipe do valentinho aí por menos não ter pensado muito nos brasileiros mas parabéns aí por continuar na cena trabalhando firme e forte desejo é sucesso para ele sempre aí obrigado pelo pelo negócio pelo pelo fifa mas infelizmente para quem é brasileiro eu não posso também que fala nosso negócio maravilhoso está incrível que não tá entendeu não tá essas coisas assim pro brasileiro mas o resto pra você que curte um futebol atualizado meu vai que vai os eles estão fazendo várias é atualizações e quem sabe aí em frente eles arrumem os times escudos brasileiros infelizmente eu não consigo mais fazer isso né é demanda muito muito tempo então é não dá pra me ficar priorizando e fazer mais traduções sendo que eu mandei pra eles eles estão fazendo lá né então é eu acho que tipo assim eu tinha mandado pra ele era só ter feito a revisão e ter colocado eles falaram que colocar e deve ter esquecido infelizmente aí não tem muito o que fazer mas é o do ganho vai estar lançando dele lembrando que tem nesse vídeo que eu expliquei aí tem 22 pessoas fazendo fifa né se você assistir esse outro vídeo que vou deixar na tela final é tem duas pessoas fazendo e eu vou trazer aqui também para o canal o fifa do do ganho quando sair pra ver como que tá né isso é uma outra pessoa fazendo aí eu vou dar análise e até lá eu acho que ele eu acredito que o time brasileiro lá vai tá porque os projetos são bem diferente um já foca o desempenho o valentino tá focando mais no deixar os jogadores mais bonitos entendeu gramados que também não é não é ruim é legal mas eu acho que pela câmera do vita aqui de cima eu acho que não tinha necessidade de atualizar a face de todos os jogadores porque o que importa para mim é o desempenho mas essa é a minha mera opinião beleza pra quem tiver interessado pessoal vou deixar o link ainda na disposição aí do facebook onde a comunidade dele lá que o ideal é você ficar lá porque é você consegue ver já as atualizações recentes que eles vão fazendo lá tá se caso você quiser mais à frente ao quero esperar para me lançar para eles corrigir então pode acontecer de eles corrigir mas não assim 9 gigas é muita coisa pra você é querer no seu psv tem como preferência beleza então vou ficando por aqui levando mais um golzinho é espero que vocês não fiquem chateados com essa análise que eu fiz é mas foi uma análise sincera uma análise sobre o que é o fifa hoje beleza vai ficar também na tela final o nome dos membros do canal e até o próximo vídeo